E olha pessoal, ruralistas causaram a morte de cerca de 100 milhões de abelhas. Um agrotóxico foi usado de maneira errada e intoxicou as colmeias. O dono da fazenda responsável pela aplicação foi multado em mais de 200 mil reais. As mortes das abelhas foram verificadas em três propriedades de Sorriso, em um raio de 30 quilômetros, e em duas propriedades de Sinop, num raio de 15 quilômetros. Nos dois municípios, a mortalidade aconteceu no mês de junho. Quando o Instituto Mato Grossense de Defesa Agropecuária, o INDEA, foi avisado e enviou equipes até os apiários. As amostras coletadas foram enviadas para análises. E elas apontaram que, em Sorriso, as mortes foram provocadas por um agrotóxico usado de forma irregular. Fipronil, que é um inseticida muito utilizado na cultura, tanto da soja e demais culturas. O produto foi usado em uma propriedade onde era cultivado o algodão. O proprietário foi multado em 225 mil reais. A estimativa é de que, juntando as ocorrências dos dois municípios, cerca de um milhão de abelhas morreram. Eram as nativas sem ferrão e as africanas. No caso de Sinop, a investigação da causa da morte das abelhas ainda não foi finalizada. Estamos aguardando a análise do laboratório, o resultado, para poder precisar o que realmente foi, se foi também o uso indevido de agrotóxico ou outra causa. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus!